...exultado, já com o espeto tá cru, vou enfiar no vosso braço, sem vergonha, marca e árdua. Pai moreninha, moreninha, meu amor, na onda do seu cabelo, corre água e nasce flores. Pai moreninha, moreninha, meu amor, na onda do seu cabelo, corre água e nasce flores. Pai enfia no meu braço, Ancelet tinha falado, mas o povo entendeu qual foi o significado. Na hora que ele chegou, eu até sartei de lado, e sartei saí correndo, Jonathan não tomou cuidado. Ele parou na minha frente, o que tinha se passado, ele caiu pra frente e ficou bem ajeitado. Do jeito daquele homem, que quase que morreu matado, e ficou daquele jeito, ainda tava embriagado. Ele pegou, chegou com o espeto, Jonathan não tomou cuidado, cantando, não afunda, cutucou na sua bunda, e varou no seu furado. Pai moreninha, moreninha, meu amor, na onda do seu cabelo, corre água e nasce flores. Pai moreninha, moreninha, meu amor, na onda do seu cabelo, corre água e nasce flores. Pai moreninha, 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 meu amor, na onda do seu cabelo, corre água e nasce flores. Pai moreninha, 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 meu amor, na onda do seu cabelo, corre água e nasce flores. Eu derroteiro verso pra fazer terminação, senhores que estão presentes, que aqui na presença estão. Eu quero fazer um pedido, agora na ocasião, quero ver o seu bate-palma, é pra esses dois irmãos. Que tocaram o tempo inteiro, e agora nós vamos embora, lá pra outra região, senhores que aqui está, falam de meu coração. Peço a Deus que tenha sorte, que apareça em lado do norte, que cubra todo dia a benção. Pai moreninha, 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 meu amor, na onda do seu cabelo, corre água e nasce flores. Pai moreninha, 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 meu amor, na onda do seu cabelo, corre água e nasce flores. Tá na hora de se ir embora, embora a Nana mora longe, mas todo mundo tá sabendo que o hábito não faz o monge. O meu querido palmeiro, tem ouro, prata e tem bronze, aquele que tem humildade, ele chega perto e não se esconde. E aqui nós temos morro e mando, aqui não tem fruta de conde, eu vou desejar pra esse pessoal, a todo um feliz Natal e um feliz 2011. Agora eu queria pedir, pensando na protetora, eu tiro o chapéu a Deus, sempre eu canto na emissora, minha língua é um pouco forte, mas não corto igual a tesoura. Queria que vocês dessem um forte abraço, mas caloroso, pra todos os organizadores, pra Tietê e pra aquela moça filmadora. Obrigado. Vocês já sabem que tudo quanto é coisa que existe no mundo, tem um começo e tem um fim. Nós começamos a festa, vocês, muita gente estavam aqui, não todos, mas muita gente. Eu agradeço a presença de cada um e peço a Deus que lhe dê muita saúde, vida e muita felicidade para que vocês estejam todos os dias melhores, todos os dias vindouros melhores do que os passados. E que vocês tenham a paz e um bom Natal, um Natal feliz e também um feliz dia de ano, o final do ano e o começo do 2011. Muito obrigado a todos vocês. Nós vamos fazer essa reunião pequena aqui, enquanto vocês ficam nos aplaudindo porque nós fizemos o possível para trazer alegria para vocês. Tietê merece, o povo daqui merece mais ainda. O bairro, o paraíso, como todos os bairros de Tietê, o nosso pedido a Deus Pai Todo-Poderoso para que dê a todos vocês, Tietêense, os melhores dias da vida, porque é assim que nós vamos caminhar. Aqui uma foto de todo mundo, eu quero dizer assim para vocês. Ao chegar em sua residência, tenham um racionar tranquilo. Se acordar, Deus está com você, mas se não acordares, estarás com Ele. Muito obrigado. Até uma próxima. Luiz Ico Martins. O hino nacional na viola agora. Agora vai tirar foto? Vai tirar foto já? Vamos lá então? Vai tirar foto? Vamos tirar foto então. Quem que está tirando foto? É você? O menino ou a menina também? Vem que é o garotão. Vem na frente aqui, meninão. Vem o Zê. Aí. Beleza. Vamos lá então. É o Lucas. Lucas, meninão de boa conduta. É para o ministro também? Então está comigo. É São Paulino? Verdade? Ah, Neto. Neto, fique quieto. Vamos que vamos então. Vai tocar o hino nacional na viola agora então? Eu só queria dizer para vocês duas, três coisinhas rapidinho também, para não perder muito tempo. Que o amor é igual parafuso. Que dentro da rosca vai. Só entra se for torcendo, porque batendo não vai. E depois que ferrou já dentro, nem distorcendo não sai. E o dia que eu me casei, a alegria foi demais. Eu saí com a mulher na frente e a fiarada foi atrás. Sou casado há 30 anos, nunca briguei com a Maria. Eu casei, vim para São Paulo, larguei ela na Bahia. A fome bate na porta, o amor pula a janela. A mulher que passa fome, o marido fica sem ela. A mulher de vagabundo tem pouco dia de vida. O vagabundo dá carinho e esquece da comida. Tomara que a mata seca, eu quero ver que a cobra come. Todas as coisas estão sumindo, só a mulher que não some. Mulher tem demais no mundo, tem sete para cada homem. Aí não estou certo. Nós aqui estamos deitando, no Japão vai levantar. No Japão estão levantando, nós aqui vamos deitar. Com japonesa eu não caço, porque eu vi que não adianta. Quando eu levanto ela deita, quando eu deito ela levanta. Só o Samará na cama. Agora para encerrar. Eu não dou esmola e também não assino lista. E não vou na prosa de caboclo vigarista. Não acredito que o feiticeiro exista. E quem pretende me fazer mal que desista. Conheço o galo só quando enxergo a crista. E o meu coração, mulher bonita que conquista. A mulher feia eu peço que não insista. Não olhe rindo porque eu não sou dentista. Obrigado, gente. Agora o Hino Nacional encerra a nossa participação. Dizendo Deus lhe pague a todos que fazem a diretoria dessa festa aqui do clube. Muito obrigado, gente. Até um outro dia, se Deus quiser. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 Amém.